Quando a gente fala em Tom Kleber, todo mundo conhece, um dos artistas mais consagrados pela nossa música popular. Pois bem, a TV Antena 10 e o restaurante Laganadaria fizeram uma super parceria e trouxeram esse super show aqui pra Teresina. 22 anos de sucesso e como é que tá o teu trabalho, como é que tá esse ano de 2016 pro Tom Kleber? Pois é, um ano onde eu tô fazendo um show que na verdade eu tô apresentando, é o DVD de 20 anos, né, de carreira. Eu coloquei as minhas músicas, né, que o público conhece, algumas músicas novas e algumas músicas, né, que já são consagradas. Eu fiz uma releitura e pus nesse trabalho, são 16 faixas, né. Espero que o público goste, a gente tá cantando aí esse show em várias capitais, né. E aqui eu sempre fui muito bem aceito, né, muito bem acolhido pelo público e espero que o povo goste desse novo show. Olha, quem conhece o trabalho do Tom Kleber sabe que o amor sempre está presente nas suas canções. A inspiração vem daí, Kleber? É, olha, eu cresci ouvindo Roberto Carlos, né, Fábio Júnior, tudo. Então, é assim, eu tenho um gosto muito eclético, né. O meu show é assim, é um show que, mais assim, mas quando eu vou compor, quando eu vou fazer música, eu só sei fazer música que fala de amor. Não tem jeito. Mas você pode observar que os maiores sucessos da música, do mundo, são músicas que falam de amor, não tenha dúvida. Bacana, e agora um grande caso de amor com o Piauí, que você já esteve aqui por várias vezes, tanto que é considerado um piauiense e de coração. Voltando aqui nessa casa, restaurante Laganadaria, para trazer essa proposta de mostrar a boa música através do Tom Kleber. Eu queria te agradecer pela participação no nosso programa, sucesso no teu trabalho, volte mais vezes para a gente poder contar essa história aqui para o nosso telespectador. Muitíssimo obrigado, Ítalo, e eu quero só mandar aqui um abraço aqui para todos. Música Música Música